O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou Gilberto Kassab como secretário de governo. O ex-prefeito da capital será um dos principais nomes do seu governo. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou a anunciar nomes de alguns secretários de seu governo que se iniciará em 2023, após romper a hegemonia tucana de quase 28 anos no Estado. Arthur Luiz Pinho de Lima vai comandar a Casa Civil. Aliado técnico de Tarcísio, trabalhou com ele no Ministério da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro e foi diretor da empresa de planejamento e logística da pasta do atual governador eleito. A Secretaria de Saúde ficará a cargo de Eleus Espaiva, médico e ex-presidente da Associação Médica Brasileira. Além de ter sido deputado federal e vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior do Estado, com o perfil pró-vacina e pró-máscaras, atuou na campanha do governador eleito e colaborou com o seu plano de governo. Renato Feder assumirá a educação. Nascido em São Paulo, é empresário da área de tecnologia e o atual secretário de educação do Paraná. Conseguiu colocar as escolas estaduais paranaenses entre as com o melhor desempenho na última edição do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E Gilberto Kassab será o secretário de governo. O ex-prefeito de São Paulo, entre 2009 e 2012, é presidente do PSD, partido que acompanhou o Tarcísio na chapa com o vice-governador eleito, Felício Ramud. Ele também foi ministro nos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. O governador Rodrigo Garcia entregou hoje 24 viaturas para reforçar a frota do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Para Rodrigo Garcia, a entrega das viaturas mostra o esforço do Estado em investimento na área de segurança pública. O investimento para aquisição dos novos veículos foi de aproximadamente 8 milhões e 700 mil reais. Nós estamos fazendo a entrega aqui, Luciano, dessas 28 viaturas, mas elas se somam a outras mais de 12 mil e 600 viaturas entregues para as forças de segurança pública de São Paulo nesses últimos quatro anos. Eu vou repetir o número, 12 mil e 600 novos veículos, para civil, para militar, para científica, e isso mostra o esforço desse investimento do Estado nessa área da segurança pública. Os veículos serão usados para apoio a incêndios e salvamentos de maior complexidade e gravidade. As viaturas passaram por um teste de desempenho, on-road e off-road, no campo das provas da montadora na cidade de Tatuí. Os veículos serão distribuídos para todo o Estado, sendo um para cada agrupamento de bombeiros, 20 por todo o Estado, pois dois para o Comando de Bombeiros Metropolitano e dois para o agrupamento de ações em emergências e desastres. Garcia reforçou o orgulho por São Paulo em segurança pública. A satisfação de ver que a nossa segurança pública responde a esses investimentos, que esse esforço que o Estado faz de cortar ali, cortar aqui, de procurar priorizar a segurança pública, saúde e educação como políticas públicas de Estado, se nós não fizermos isso do governo, não é a iniciativa privada que vai fazer, mas a gente vê que tudo isso está valendo a pena, porque São Paulo nos orgulha, sim, General Campos, na sua segurança pública. Um ataque a duas escolas deixou três mortos e mais de dez feridos em Aracruz, uma cidade do Espírito Santo. Foi nesta sexta-feira. O assassino foi preso no início da tarde. Um jovem entrou na escola estadual Primo Bite e, em seguida, em uma escola particular na mesma via que fica em Praia de Coqueiral, 22 quilômetros do centro da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, por volta das nove e meia da manhã. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o autor invadiu a escola estadual com uma pistola e fez vários disparos, assim que entrou no estabelecimento de ensino. Depois foi até a sala dos professores e fez novos disparos. Na unidade, dois professores foram mortos. Na sequência, o atirador deixou o local em um carro e seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica na região. Na unidade, ele deixou cinco pessoas feridas e um aluno morreu. Após o segundo ataque, o atirador fugiu num carro. Segundo os dados do Censo Escolar de 2021, a escola Primo Bite tem cerca de 500 alunos matriculados. O governo estadual não confirmou quantos alunos estavam no local no momento do atentado. É hora do nosso giro de notícias. Olha só, os taxistas do Rio de Janeiro estão reclamando do aplicativo Tax.Rio. E o governo do estado e a prefeitura de São Paulo decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. E o Museu das Favelas, gente, abriu as portas ao público neste sábado. E Richard Lisson dá show dentro e fora dos campos. Olha só. Os taxistas do Rio de Janeiro que utilizam o aplicativo Tax.Rio há menos tempo estão reclamando do critério da seleção de corrida da ferramenta criada pela prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo alguns motoristas, o profissional com o número de inscrição mais antigo tem prioridade na disputa pelo passageiro, em relação aos motoristas mais novos. Saúde. Com a volta da Covid, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. O governo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios do estado de São Paulo e reitera que é fundamental que a população esteja com um ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus. E finalmente, o Museu das Favelas é aberto ao público. A exposição Favela Raiz reverencia a memória e heranças do movimento de transformação do Palácio dos Campos Elíseos. No hall de entrada estarão esculturas tecidas em crochê criadas pela artista Lídia Lisboa Fronteiras. Com a colaboração de sete mulheres do coletivo, tem sentimento e cooperativas sem fronteiras. E não é só nos campos que ele dá show. Richard Lisson esbanja carisma e dá exemplo ao se mostrar engajado em pautas importantes para a sociedade, como a ambiental. Meses antes de ir à Copa do Mundo, o Centravante esteve no Pantanal de Mato Grosso do Sul para adotar uma onça pintada. No encontro, o jogador batizou o felino pelo nome de Acerola. Estou aqui no Pantanal, no Onça Fari, e vim aqui saber um pouco sobre as onças. Fiquei muito encantado, muito feliz das coisas que eu vi aqui. Então eu resolvi adotar uma onça, vou colocar o nome dela de Acerola, porque é um filme da Cidade de Deus. Depois do intervalo, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo. E a comemoração brasileira no Catar, depois da vitória na estreia da nossa seleção. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.